Os terraços e varandas que são um ambiente de transição entre o exterior e o interior e são ambientes que deveriam ser realmente intensidade média, tudo mais ou menos de transição entre o interior e o exterior. Mas eles têm um, não lembrando que eles são sempre ambientes de convívio social, então mais relaxantes, mais tranquilos, etc. O que a gente tem que fazer de ênfase no terraço, seja o da varanda, seja o da varanda do edifício, do terraço da casa, é que o ambiente de transição vai responder muito por dois efeitos importantes. Primeiro, se você está dentro da casa, com a sua iluminação de dentro e interior, e tem um jardim escuro fora, sua casa vai ficar como? O vidro da sala vai ser um espelho, consequentemente você vai ver tudo refletido, então você tem que ter luz na parte externa. Portanto, se você tem uma varanda, você tem luz na varanda, você amplia e tira o efeito de espelho daquele vidro. Porém, se você tem um jardim ao fundo, esse terraço não pode ser muito claro. Se ele for muito claro, ele também atrapalha a visão do desenho do jardim. Então ele tem que ser bem morno, bem intermediário, e não existe uma fórmula correta para fazer isso. Então, qual é a fórmula para se resolver isso? É usar o sistema de controle para ter a dosagem certa entre o interior. Toda vez que a gente quer ver o exterior, a gente tem que diminuir muito o interior. Deixar só alguns pontinhos-chave e diminuir bastante o interior. E aí diminui um pouquinho a varanda e aí a gente tem uma bela visualização do jardim. Ambientes muito brancos, como esse primeiro, que eu escolhi por causa disso, terão mais interreflexão. Então, como diz a Nidia, que lá em Rio Grande do Norte, eu não gosto de muito claro. Em geral, os estados muito quentes do Norte do Brasil preferem sempre a luz branca, mas é por causa do calor. Isso é para o efeito do calor, a luz mais morna dá uma sensação de aconchego de calor que não é tão bem vista por eles. Então, no caso, o branco é menos atraente, principalmente o piso branco. Nesse caso seguinte, que é o da madeira, todo esse conjunto é mais propício a um controle natural da intensidade de dentro e da intensidade de fora. E nós também temos, chegamos aos extremos, de ter um cenário, veja bem, aqui eles quiseram mostrar que da varanda se vê a cidade ao longe. Então, o ambiente da varanda teve que ser profundamente abatido. Se a varanda tem um piso médio e um teto médio, como aquela madeira, já vai facilitar. Não vamos iluminar as banquetas das cadeiras, mas iluminar só a lateral, a gente tem a mesma visão. Então, a combinação de luz suave no terraço e pontos focais, com controle para a gente poder medir o de dentro e de fora para ver a paisagem, é muito importante. Mas não existe uma regra, é só lembrar que existe esse problema, tanto do efeito espelho, quanto da visualização da parte externa.